Gosta desta mulher a um, Guilherme. Sabe o que é isso, minha sogra? Ele está agoniado querendo sair, minha sogra. E eu tenho que ver com isso, Manoel? Eu estou preso aqui, meu filho. Você vai ficar mais é muito tempo ainda com essa merda na perna para você aprender a ser jeito. Quer testar a botar, minha sogra? Não quero não, Manoel. Não, está certo. Você não vale nada. Testar a botar nela. Não gosta da mulher. Bota no braço. Bota no céu, caneco. Eita, minha sogra. E fica melhor para o delegado lhe achar. É, vou ver. Deu errado. Aí ninguém vê não. Bota no caneco que ninguém vê. Não está escondido dentro da roupa. Amarra no ovo. Será que pega? Não presta não, Manoel. Presta não, minha sogra. Presta, presta. Tem que ser na perna, sabe por quê? Porque em mim é que não presta. Por causa da circulação sanguínea. Tem que ser na perna. Que me importa disso? Agora eu? E se fosse rolando seis notas de cinquenta contas? Eu não quero saber de merda nenhuma. Deixe de ser safado, querer negociar. Trezentos reais. Coisa comigo, nojento. Trezentos reais? Eu quero saber porra de trezentos reais? Trezentos reais? Trezentos reais? Não, não tem falar preguiça. É que é que não é real, minha filha. Não interessa. Não dá não, mano. Seguindo real, ele compra ou a mim não compra, não. Minha sogra, a senhora tem razão. Sabe por que eu digo um negócio? A senhora vai estar se queimando. Porque assim, eu... Não está me queimando não, Manoel. Eu não aceito isso, não. Eu gosto de negócio trouxa, Manoel. Por acaso? Você não gosta de me ajudar. Você não gosta de me ajudar. Eu não me ajudo mesmo, não. Gente safado, não. Você não gosta de me ajudar. Se você me ajudar, se você fosse uma mulher cooperativa... Arranje uma que pega e bota essa merda na perna dela e vai mudar a mulher. Tá bom, vovô, vovô, vovô. Entendeu? Cachorro, sapato. Se não é proposta que você... Fica com a sua mulher não, nojento. Viu? E se fosse mil. Eu ia quebrar a tua cara, porra. Vai dar... Não, deixa quieto, vovô. Não oferece mais dinheiro, não. Minha sogra não quer, não. Deixa eu falar aqui. Vem oferecer uma coisa que presta a mulher. Vem oferecer dinheiro para pegar uma merda dessa na perna. Para passar meia hora. Não me interessa. Sujeira, sujeira. Sujeira. Presta atenção. Só para ir para a rua que fica fazendo essa estafadeza. Agora a mulher tem que ficar presa. Deu errado aqui, sujeira. É o seguinte. Vê só. Eu estou com uma ideia aqui que eu estava pensando. Mas eu não sei se vai colar. Vê se já fizeram isso aí. Vocês já fizeram isso aí. Colocar igual animal. Aqui a gente tem muito bicho. Tem cavalo, tem cachorro, tem bode. Tem cachorro aí. Tem pitouca. O cachorro daqui... Ah, pitou... Cachorro já botou, não foi uma vez? Ah, mas ele... É, se ele roçar na parede ele bate, aí sai. Ele não pode latir não, também não, né? Ele escuta. É, está porra. Pitouca é um latido da porra. Vai pensar que eu estou latindo. Tem um bode aqui. Bernardinho. Vocês vão... A gente pode... É, mas ele pode tirar no chifre. Mas eu posso tentar. Deixa eu dar ideia aqui ao meu sogro. Será que vai dar certo, mané? A gente tenta. Espera aí. Espera aí. Não, é o seguinte. Ele fica na outra casa aqui. É até bom. Que é o caminho que o véi anda. O véi anda o mesmo caminho que o bode. Eles têm até o mesmo cheiro. Parece um pouquinho mesmo. Tem o que, mané? Nada, não. Deixa eu terminar o papo aqui com sujeira, vovô. Tem um pouquinho, um pouquinho. Tá bom, sujeira. Aí eu boto aonde nele? É bom na pata ou no chifre? Ele tem uma coleirinha aqui. Eu posso tentar. No chifre ele joga. No chifre ele joga fora. No chifre ele... O véi está dizendo que no chifre ele joga. No chifre ele joga fora. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou botar na perna dele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar botar na perna e te mando um vídeo eu colocando. Porque aí tu diz se está certo ou não. Eu te mando um vídeo pelo zap. Tá bom. Agora é duas horas só, vovô. Só pode ficar duas horas fora. Mas ele não vai estar pensando que é eu que está dentro. Não. Ele disse que o sistema lá reconhece o calor da perna em duas horas. É. Tu sai, resolve as tuas coisas. Tá bom, sujeira. Eu vou dizer aí. Eu tenho que jogar um dominozinho, bater um papo, acertar uma coisa. Tá bom, meu irmão. Vai, eu vou te mandar. Um abraço nos amigos, nas amigas. Tá bom, negão. Vai. Tchau, sujeira. Deixa eu ver lá com ele. Vai, tchau. Eita, perdi um segundo. Não fala essas coisas com a véia não, pô. Fala isso não. Sabe por que eu vou te dizer? Vou te dar um toque. Se a véia te denunciar lá na polícia, aí tu vai preso, pô. Sabe por que? Tu tá... Tu tá... Tu tá uma linha em cima dessa linha. E vai lá pro presidente. Essa linha tá passando um caminhão em cima. De uma linha. Se essa linha torar, tu vai preso, pô. Tu tem que... Tu tem que bajular, pô. Vamos lá no bode, que ele disse que tinha um jeito de fazer. Agora eu tenho que mostrar pra ele. Eu vou filmar. Vem cá. Se der certo... Tu é uma... Tu é uma fuleraide. Ópa... Ópa aí, meu senhor. Entra essa maçura da tua cabeça onde, cachorro? Tu não é mulher boa, não. Com a sua mulher boa, tu tá fazendo a culpa pra minha pessoa. Tu é uma fuleraide. Tá fazendo teu tempo. Arranja outra aqui, preste. Chamou... Não chame a... Arranje outra que eu fico livre de você, cachorro. Fuleraide. Pai Deus do vovô, tá falando merda, pô. Bora pra lá. Bora. Vamos. Ah, cadê? Bora, bora, bora. Aí ele me disse como fazer, sabe, velho? Oi. Pela mulher é muito colega. Pela mulher é muito... Pera aí, seu vovô. Cadê a chave do carro? Pera aí, pera aí que eu estou pensando... Eu estou lembrando aqui do negócio onde eu guardei. É o quê? Nada não. É um negócio meu aí. É um negócio meu. É um negócio meu. Uma parada minha. Bernardinho, vem cá, meu filho. Vem cá. Bernardinho. Cadê o cheiro do velho? Isso, Bernardinho. Vai botar onde, mané? Será que na perna dele não pega, não? No chifre, mané. Não, não bota no chifre, não. Que no chifre ele... É no chifre. Hã? No chifre. Amarrado direitinho. No chifre. Bora tirar ali, mané. Bora. Irmão, vem pra cá. Ah, eu tenho que tirar da sua perna. Eu tenho que filmar, eu tenho que filmar pra ele. Pega essa cadeira aí, vovô, que eu vou filmar pra ele ali. Eu tenho que mostrar pra ele, pra sujeira. Sujeira que é? Eu vou filmar pra sujeira, pra ele ver se está certo onde a gente colocou. Eu tenho que filmar pra sujeira. É muito amor que esse bode tem pelo senhor, vovô, velho. É. Esse bode é... Fazer o que aqui? Não dê a cadeira aí. Porque eu tenho que filmar pra ele. Sabe pra quê? Ai, cuidado aqui. Só com medo dele. Não, eu sei. Pera aí, tira aí. Tira aí. Não está derramando não. Eu sei, pô. Aqui. Está vendo aqui? Hã? Que eu tenho que filmar pra sujeira, que sujeira quer ver. Hã? Aqui está bom. Está bom? Eu quero botar aqui o celular pra ele filmar. Sabe? Pra sujeira, é. Aqui. Aqui. Achei. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, que é pra sujeira ver. Pronto. Segura, meu né? Aqui, ó. Aqui está de boa. Eu tenho que filmar pra sujeira, porque é sujeira que vai ver. Bota o pé aí em cima, que eu quero tirar. Aqui. Sujeira. Presta atenção, sujeira. Estou tirando aqui da perna dele. Aí, a gente olhou aqui, ó. E tem como a gente colocar no chifre. Mas, ué, tu vai dizer se está certo ou se está errado. Do jeito que a gente botou. E a gente tem duas horas só pra fazer, né? Deixa eu mostrar aqui. Pai, chega a estar quente, velho. Ah, rapaz. Eu tenho sofrido muito por isso, mano. Não é? Posso nem mexer muito aqui. Pronto. Tira ele. Chega tarde, né? Está vendo? Sujeira, ó. Tirei dele. Vem cá, vovô. Agradeça a sujeira aqui. Sujeira. Sujeira. Valeu aí pela dica, meu filho, viu? Vai ter que lavar a mão dele. Nós vamos jogar cinquenta reais na sua mão, viu? Sujeira é o seguinte. Ele vai ter duas horas. Já disse a ele. Eu vou marcar no relógio pra ele sair, resolver as paradas dele. E voltar tranquilinho. Tranquilinho. Eu jogo cinquenta contas e a mané resolve o restante. Não é, mané? Sujeira até o amigo, não é? Sujeira até o amigo da Zampiga, não é, mané? Então vem, eu vou botar de novo. Ei, 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 mano. Se for pra ficar palhaçada... É quanto, é quanto, mano? É quanto? É as caixas de uísque do homem e as carteiras de cigarro. Vamos? Quer não? Não, não ajeita. Não ajeita. Não é, eu não tenho pena gás comigo não, mano. Comigo é tranquilidade. Pega a beca. Eu tenho que mostrar aqui pra ele. Deixa eu ver até onde está filmando aqui. Vai botar no chifre dele mesmo? Vou. Vamos tentar, né? Não deteste, né? É, tá. Tem que fazer carinho, irmão. Se ele se estressar e começar a berrar... Fica pegando no chifre dele, não. Que ele fica retestado. Pode mais pra baixo. E aperte. É mais que ele também. Aperta mesmo, mano. Aperta, senão... Senão cai. Vamos lá. Vamos deixar um minutinho pra gente ver, né? Deixa... Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra sua parte. A sujeira sente se... Se está do jeito certo. Sujeira, vem. Deixa ele baixar a cabeça. Aqui. E... Vai. Deixa eu ver. Sujeira, é o seguinte. Tu vai dizer se... Se está certo. Que eu queria botar na perna, mas eu acho que aqui na cabeça está bom. Porque ele não vai ter contato, né? Será que ele vê muito, balançado muito, mano? O negócio é ele não falar. Porque se ele ficar falando... Fica quieto aí. Ele não fala não, mano. Ele só faz berrar. Peraí. Olha. Olha. Olha a cara dele, olha. 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 Está vendo? Ele... Será que isso vai... Será que ele está escutando nossa conversa, mano? Será que com isso ele começa a entender a gente, velho? O senhor está achando estranho. Ele está com o olhar derrubar aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Está bem fixo. Está bem fixo? Tá. Então deixa. Não pega mais não. Olha. Duas horas tu tem, vici. Bora. Pronto. Vai-te embora. Tu está livre agora. Vai, vai. Vai na rua. Tu vai resolver tuas coisas. Pronto. Vai-te embora. Ei, porra. Só tem duas horas, porra. Para tu fazer as coisas. Vai. Olha. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Não vou sair não. Vai, mas é porra. Tu não te acha que é mais é porra. Eu estou com minha tornozeleira. Eu vou deixar em algum bicho, é. Porque eu não posso sair daqui não. Vamos embora. Vai-te embora. Sai. Tu sai, porra. Vai-te embora. Se divertir, porra. Vai, aproveita. Só tem duas horas. Agora não. Só tem uma hora e cinquenta. Vai. Tu está com dinheiro aí? Estou não. Está com dinheiro não? Estou não. Toma. Vou te dar dez reais aqui. Dez reais está pouco, mané.